Opa, tropinha, fiquei sabendo que hoje, mano, vai ter uma reuniãozinha aqui com a Robertinha, chamou umas amigas dela, profissional de GF, mano, eu vou só espionar pra ver o que elas tá fazendo aqui dentro. Oxi, a Robertinha tá dançando, tá todo mundo mudo aqui dentro desse negócio, ué? E que é isso? Oi, amiga, eu cheguei, vocês tão baladando, né? É. Hum, que maneiro de tia, eu posso baladar com vocês? É só dançar. Oxi. Tá bom, passito, passito, salve, salvezito. Nossa, que festa mais chata é essa? Tô escutando uma voz, tô escutando uma voz de homens. Oxi, eu não tô escutando nada. Vocês tão muito lerdo, eu vou puxar assunto, o que vocês fizeram esses dias? Eu fiquei fazendo uma semana inteira 30 GF por dia. Eita, trabalho duro, hein? Ganhou quanto? Nossa, ah, eu tava fazendo só com uns caras bem riquinhos, né? Que os que vêm aqui eu só deixo os ricos vêm, porque os pobres não têm dinheiro. Tipo, eu, muito rico. Eu também não entendi. Ah, eu faço só, eu só faço um por mês só com um cara rico. Eu não, eu faço 30 dias por dia. Ele já lucra? O quê? Esse cara aí, um cara só, já lucra tudo? Ele já lucra por 5 anos já. Mas a bicha não é mentirosa, não. Oxi. Ah, gente, eu faço... Eu só faço o GF um cara rico também. Tem que ter um cartão de ouro. E tem que ter... E só faz quem eu sigo no Instagram. Graças ao OnlyFans, né? Que eles entram. Aí eu escolho por lá. Aí eles podem vir aqui. Na minha casa. O cartão mais baixo que eu aceito é o black. Eita, você só aceita preto? Eu não aceito cartão. Só aceito dinheiro e objetos. Porque cartão tem muito golpe e tudo mais. Então eu prefiro com objetos, que aí é difícil ter golpe. E gift card. Ah, amiga, você aceita a Pix. Não, amiga, a Pix dá muito roubo. Dá muito roubo, porque eu já tava vendo aqui umas meninas que estavam começando a fazer GF. Aí os meninos tavam todos indo lá e tavam tudo roubando ela. Tipo, meio que faziam um golpe do Pix. Aí eles meio que faziam o GF de graça, né? Aí por isso que eu só aceito, tipo... Aceito... Já ganhei carro, já ganhei helicóptero, já ganhei navio, já ganhei lancha, moto. Já ganhei muita moto também. Ganhei muito dinheiro. Tu aceita gift card, é? Eu aceito. Eu aceito gift card de... Do 100 até o 1.000 só. O G5, 15, não aceito não. Você vende os gift card? Não, eu gasto. Ah, mas você joga alguma coisa? Não, eu gasto com outras coisas. Eu pago Netflix, eu pago um monte de coisa com gift card. Ah, verdade. Você ganha gift card de tudo, né? Isso, aí tipo, é bom que aí os gift card que paga, né? Aí eu não pago nada. Essa casa aqui mesmo, ó. Essa casa aqui eu comprei fazendo GF. Um dia de GF que eu fiz com um cara rico, você deu pra comprar essa casa? Ah, 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 ah. O que esse menino tá fazendo aqui? Hello, garotas. Tudo bem, garotas? Quem que é esse pedido? Eu, prazer, eu sou o maior fazedor de GF desse, desse, desse país. Eu nunca te vi? No cenário de GF? Sabe quem eu sou? Não. O Máscara. O Máscara? Isso, o Máscara. Por isso eu uso essa máscara aí de tinta na cara? Isso, exatamente. Você é muito sabida, hein? É, né? Porque é o óbvio. Então, ah, você, ah, eu conheço vocês. Conhece? Você está na minha lista para fazer GF também. Ah, meu Deus, eu acho que eu vou fazer GF com você, menino. Ah, a gente que queria a lista. Você que não é a Robertinha Gonzaves? Não, eu sou a Robertinha Pereira. Ah, ou e a Joaquina Nascimento? Opa. Olha aqui, ó. O que você quer comigo? Camilinha Nunes. Eu conheço muito bem. O que? Não, vocês estão me stalkeando, né? Eu stalkeio todo mundo aqui. Porque sabe por que eu sou o maior fazido? Já vi GF com mais de três meninas. Ai, meu Deus, não. Um dia eu faço com mais de trinta caras. Isso, mas eu falei mais de três por minuto. Aham, assim, ah, meu Deus do céu. É, lógico que eu sou. Eu sou muito rápido. Ah, eu usei o Bolt, então. Eu usei o Bolt do GF. Mas o bagulho é o seguinte. Qual de vocês hoje está querendo se envolver comigo aqui? Eu que não é. Quer dizer, o Máscara. Rogerinho? Não, o Máscara. Eu só aceito vendo carteira. Carteira? É, carteira. Infelizmente, esqueci lá da minha Lamborghini. Ah, então que pena. Vai buscar junto com a Lamborghini para fazer chefe com nós. Eu tenho um celular aqui. Você tá com o celular aí para me passar meu número? Para que eu vou querer seu número? Mas você tá com o celular aí? Ah, o meu celular? Aqui, ó. Meu Pocophone. O que é esse tijolo aí? Você é rico, mas tem o tijolo? É, mostra-se que você é do meu carinho, já que você já pegou o celular. Cadê o Nokia? Cadê? Eu não tenho Nokia. Oxi. O celular mais baixo que eu aceito é Xiaomi. Não, mas o meu é Pocophone. Vocês não conhecem, não? Não, eu só aceito o Nokia. Eu nunca nem ouvi falar, viu? Então, deve ser bem pobrinho. Mostra aí, mostra aí. Só que seu saldo bancário. Eu quero ver o saldo bancário dele. Saldo bancário? É. Eu prefiro não apresentar aqui no meio. Pode ter golpes, né? Quem vai te roubar aqui, meu filho? Eu tenho dinheiro suficiente para comprar a sua vida. Você tem dinheiro para comprar a minha vida, mas minha vida não está à venda. Então, por isso eu não compro. E também porque a sua vida não vai fazer nenhuma diferença na minha. Não vai não, é? Não. Não. Ah, tá. Até parece mesmo, viu? É, não parece, é. Então, acho que eu vou escolher a Camilinha hoje para iniciarmos. Ai, meu Deus, ele é muito engraçado, meu. Você nem está no meu Olifans, tem que estar no meu Olifans para participar. Tem, é? Tem. E o Olifans dela já te adianto, tá? É um centavo para entrar. Só caras ricos entra. Qual de vocês não me esquentou ainda? Eu já esquentei. Já esquentou? Eu já esquentei também. Já esquentou nada. Esquentei também. Sei. Vocês estão muito diferentes, viu? Vocês lá no... Eu já chamei vocês lá no Zap lá e vocês não eram assim não, hein? Eu nunca nem falei com você, menino. Você está doido? Você não lembra, não? É, e meu número nem ficou mais azul. Anônimo, riquinho, um, dois, três. Ui. Ai, meu Deus. Gente, eu vou até tomar aqui alguma coisa porque eu estou dignada com você. Vai tomar? Vou até pegar aqui um copo para me tomar alguma coisa. Toma esse copo aqui. Ai, vamos tomar aqui, Camilinha. Você está louco? Vem aqui, Camilinha. Vamos. Mas então, Camilinha, você veio de uma família muito rica? Não. Eu sempre fui bem cobrinha. Aí minha ideia revolucionária evolucionou a minha família. Hoje em dia eles andam de mansão e moram no iate. Andam de mansão? O louco. Claro. É outro nível. Como é que eles andam de mansão? Ué. A mansão vem em cima do iate. Ah, entendi, entendi. Muito interessante. E você, o Joaquina? O que é? Como que você é? Você veio de família rica? Você ficou rica? Como que é a sua história? Ah, eu sempre fui rica. Eu queria ser mais rica ainda. Então. E que bicho morta esse no seu ombro? Ah, não. É o... É o... Esqueci o nome dele, rapaz. É o... É o... Cleitinho. Cleitinho. Hum, Cleitinho. Você está lendo em minha mente? Vocês são amigas mesmo. É a gente pensar junto. Ah, interessante, interessante. Ah, sobre a Robertina, não sei se vocês sabem, eu conheço muito bem a história dela. Quando ela era pequenininha, ela tinha uns dois aninhos, ela caiu, quebrou o dente da frente. Pode ver que hoje em dia o dente da frente é meio torto ainda, sabe? Aí, ela foi, pegou esse dente, botou debaixo do travesseiro e a fada do dente colocou uma moeda de ouro. E até hoje, ela arranca o dente de todo mundo e bota uma moeda debaixo. Entendeu? Todo mundo. É, você não sabia? Meu Deus, você é muito mentiroso. Oh, você está acordada? Eu estou com a cara que está dormindo? Você estava deitada. E deitar é dormir? É, não é não? Não. Ah, e qual que é a verdadeira história, então, sobre a sua riqueza? A verdadeira história é que uma vez eu fui, estava dando pela rua, aí eu roubei um carro. E eu vendi esse carro por muito mais dinheiro do que eu tinha roubado. E aí eu fui, vendi o carro, paguei o cara que eu roubei o carro e ainda sobrou muito herança. E aí agora eu faço GF e eu sou muito rica. Vocês entenderam alguma coisa nessa história aí? É, não. Não é para entender, é só eu sou rica e pronto. Ela apagou o carro. Vai, explica de novo, vamos verificar de novo. Explica mais uma vez, só para me entender. Oh, eu roubei um carro, eu roubei um carro. Eu roubei um carro. Amiga, não, não, não. Amiga, fala assim, eu roubei um carro e ganhei 30 reais, vamos supor, você coloca com o dinheiro aí. Isso. Ah, com o dinheiro, tá. Eu roubei um carro e esse carro valia uns... Equivalente? Uns, como que renome? Uns 5 mil. Aham, certo. Era muito dinheiro na época. E aí eu roubei esse carro. E aí eu fui e vendi esse carro por um centavo. Eu vendi esse carro. E aí um cara louco lá, a Noia, foi e comprou. E aí ele pagou muito mais do que eu tinha roubado e o que valia o carro. Então eu fui, depois que eu roubei, aí eu fui, paguei os 5 mil para o outro cara que eu roubei o carro dele. Você devolveu o dinheiro para o cara? Devolvi, porque não é justo ficar roubando as pessoas. Aí eu devolvi o dinheiro para ele. Entendi. E aí ainda sobrou muito dinheiro para mim, muito dinheiro mesmo. Aí eu fui e comecei a fazer GF e agora eu estou muito mais rica do que um centavo. Eu tenho mais que um centavo na conta. Me conta aí a história então com o GF que você falou que foi o mais bem pago que você comprou essa mansão aqui. Foi com aquele Rogerinho, né? Rogerinho? É, não foi não? Como você conhece o Rogerinho? É que eu sou o Batman. Quer dizer, o Máscara. Como é que você conhece o Rogerinho? Só eu conheço ele. Sério? E ele é muito pobre, ele só paga de 15. Não, todo mundo conhece o Rogerinho, o mais rico, gente. Ele não é rico não? Ele mora ali no barraco, ali embaixo? O Joaquim aí, Camino, se vocês conhecem o Rogerinho, vocês, nossa, faz o melhor GF com ele, porque ele paga muito bem. Ele nem paga. O quê? Ele paga sim, ele paga. Eu nunca vi que pagou. Paga parcelado. O quê? Você faz GF pra pobre? Não, né? Eu só fiz uma vez com ele. Viu? Mas fez. É, eu fiz, né? Porque fazer o quê? Ele veio aqui todo arrumado, todo gomadinho, aí eu achei que ele era rico, só que aí no final ele não era. Então, aí também ele durou um segundo só, então nem valeu muito dinheiro. Foi três minutos. Não foi? Ah, então conta a história aí da mansão. Ah, então, da mansão. Uma, é um belo dia, eu entrei lá no meu Instagram e postei assim, faça o GF. Ela vai falar, gente, que foi um shake das Arábias, sabe? Mas é tudo mentira. Não, eu não ia falar que era eles, não. Então, aí eu fui abrir meu Instagram e falei, faça o GF, entra em contato aqui comigo. Aí eu coloquei o meu WhatsApp. Aí tá, né? Aí depois que eu coloquei o meu WhatsApp, o que que acontece? Aí um monte de cara começou a me chamar, um monte de cara, um monte de cara começou a me chamar. Aí apareceu, sabe quem? Quem? O italiano. Italiano. E esse italiano era um véio, bem barrigudo, bem feio. E ele era, tipo, muito rico. Ele, tipo, a Itália era dele, todinha. Ele comprou a Itália. Aí eu fiquei, tipo, nossa, eu vou dar preferência pra esse menor, né? E é o presidente, é, da Itália? E ele não era o presidente não, viu? Ele falou bem assim que só comprou mesmo a Itália porque ele queria que tivesse um país pra ele. Aí eu falei, nossa, que cara rico. Então, ele falou assim que comprou a Itália por milhões e ainda, sabe o que aconteceu? Ah, era o Silvio. Ainda sobrou dinheiro pra ele, ele disse. Era o Silvio? Não. Aí tá, né? Ah, Silvio, não? Aí eu falei assim, aí, então vem, eu vou me marcar pra você vir aqui em casa. Aí ele foi, marcou, veio aqui em casa. Aí ele, tipo, a gente nem fez gê. Ele queria ficar conversando comigo. Aí eu falei, oxe, que menino estranho, diferente, né? Mas era bom pra mim, né? Porque ele não veio bem feinho. Aí a gente só ficou conversando. Aham. Ah, mas o dono da Itália? O dono da Itália é o Silvio Berlusconi. Sem certeza? Não, eu pensava que era um putinho. Não, esse daí é da China. Esse daí é da China. Oxe. Então, aí foi, aí ele veio aqui em casa, aí a gente fez gê e ele me pagou centavinhos. Não foi nem centavo, foi centavinhos. E ele, tipo, me pagou um milhão de centavinhos. E aí, eu comprei essa casa, eu comprei um carro, uma moto, comprei outra casa e ainda sobrou dinheiro. Mas conta aí sobre o Rogerinho, o seu namorado. Ele não é. Ih, ela tem o namorado, você tá vendo com a aliança no meu dedo? Oxe, mas tudo muito. Esse Rogerinho é bem feio, né? Não, ele é muito bonito. Vamos lá na casa dele pra você, pra eu apresentar ele pra vocês, que ele é muito feio, muito zoado ele. Eu vi. Oxe. Então, senhorita, vocês ficaram aqui sozinhas, a gente abandonou, né? Ela abandonou? Abandonou vocês. Prazer pra vocês, eu sou o Rogerinho. O que tá acontecendo? Ele falou que ele é o Rogerinho, esse bicho de saco de lixo aí. O quê? Nossa, não acredito que é você, Rogerinho. É, ela já devia ter imaginado, já você sempre quer participar de tudo sem ter dinheiro. Eu tenho muito dinheiro, eu acabei de pegar dois gifes de 30. Ah, como se isso não pagasse nem um minuto. Não? Não. Ele só deu um segundo mesmo? Você vai embora, vai com Deus, porque a gente tem que continuar a festa, né meninas? Festa, vai, Pivo, tá acabando. É, vamos gastar. Tuts, 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 tuts. Quero ver. Tuts, tuts. Tuts. Tchau, tchau.